Olá você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, bom dia! Pessoal, vai voltar agora a série por Rondônia, a expedição Rondônia está acabando, são poucos municípios aí que estão faltando, o último vídeo que a gente estava em Rondônia era em Espigão do Oeste, a gente partindo para Pimenta Bueno. Então a gente vai estar agora colocando os vídeos aí de Pimenta Bueno, de toda a região aí do Cone Sul do estado de Rondônia e acompanha aí que tem muita coisa boa vindo por aí, a gente deu uma paradinha de colocar os vídeos aí porque a gente estava na sexta Expo Motorhome em Brasília, agora a vida volta ao normal, vai voltar aos vídeos normal aí, final de Rondônia, depois a gente vai sair, vamos passar pelo Mato Grosso, uma passada rápida e vamos seguir em direção a Brasília, depois nós vamos para Bahia e para Sergipe. Então acompanha a gente aí que a aventura agora vai voltar e está show de bola. Bora lá então assistir os vídeos aí em direção a Pimenta Bueno? Pessoal, a nossa passagem para o Espigão está sendo bem rápida, a gente quer chegar ainda hoje em Pimenta, nós estamos a 33 quilômetros do nosso destino, deixando aqui a cidade pomerana de Rondônia para trás. Passando aqui em frente o Parque de Exposições. E é isso aí pessoal, a gente agora vai partir em direção a Pimenta Bueno. A gente ficou sabendo que a estrada, além de bonita, é uma estrada boa, não tem buraco. Então bora lá. É nóis pelo mundo na Joaquina, vamo com a gente, e bora! Ê, estrada, boa pra desbravar, junto com a Joaquina, nós vamos a qualquer lugar, sempre levando alegria, amor e paz do coração, do litoral brasileiro, as entranhas do sertão, visitando as cidades, fazendo amizades, espalhando a beleza da natureza do Brasil. Pessoal, a gente está chegando já de volta na BR, aqui na entrada de Espigão. É um bairro? Eu acredito que aqui pertence... Já pertence a Pimenta, né? Pimenta Bueno. Bastante moradores, casas boas. E agora a gente vai virar pra nossa esquerda. 4, 5 quilômetros, aí a gente já está em Pimenta. A gente deu uma saídinha, deixamos a BR pra trás de um pouquinho aqui. E agora estamos de volta nela. O posto aqui é muito legal. Durante. Se a gente fosse pra direita, ia seguir pra Cacoal, sentido capital do estado, Porto Velho. Mas nós vamos pra Pimenta, que está à nossa esquerda. E a gente já vê. Já vê a cidade, né? Livre? Pode. Deixa eu deixar uma motinha pra frente. Só que você deixa um passar, tem outro. É. Aqui, ó. É o sentido. Capital, né, Cris? Isso. Agora já anoiteceu. Agora não tem mais jeito. Não vou esperar a motinha, não. Lá na frente a gente já vê a cidade de Pimenta Moena. Pimenta Moena é uma das maiores também do estado, né, Cris? Eu acredito que agora é das maiores, só Pimenta e depois... Milena, né? Milena. Vamos ver quantos habitantes tem Pimenta. 37 mil. Cerca de 37 mil. É isso aí. Pessoal, estamos chegando. Passamos ali pela Associação Banco do Brasil. Tinha muita gente. O clube está bem lotado. Passamos também pelo parque de exposição. Postos de combustível. E vamos que vamos, né? Olha só. Já está avisando que o Pimenta Moena está pra frente. E que Vilena também. Está pra frente. A gente vai sair do estado. Vamos encerrar a nossa expedição no estado. Na cidade de Vilena. E aqui a gente já vê pistas laterais, as marginais, né? Indo e vindo. E a cidade lá na frente. E agora, pessoal, a gente vai passar aqui sobre o rio Barão de Melgados. Esse Barão é um camarada que foi muito importante aqui na história. Aqui de Rondônia. E hoje está dando nome ao... Ao rio, né? Ao rio, né? E aqui, ó. Tem um... Um viaduto ali na frente. E o GPS está mandando a gente entrar aqui. Vamos ver pra onde esse menino está nos levando. Essa menina, né? Está nos levando. Pimenta Boiana a gente passou aqui em 2019. Mas eu não lembro... Ou agora, não. Eu não lembro de... Da cidade. A gente lembra de... Eu lembro de ter passado por ela, mas não lembro. São muitas cidades de correria que a gente passou aqui quando a gente... A gente estava indo em direção a Manaus. Medo de... Da chuva. Não dá pra passar lá em... A 319, aquela correria. E a gente prometeu de um dia voltar. E estamos cumprindo o nosso trato. O que eu lembro é que a gente, ao passar aqui pela BR-364, a gente ficou admirado com o tamanho das cidades na época, né? É. E imagina hoje como já cresceu, né? É, 3 anos pra cá. Te peguei de surpresa. Pessoal, aí a gente está de boa. Aqui em frente, o banheiro, no posto de gasolina. Olha quem chegou aqui. E eu como? Eu estou vestido? Você está trabalhando de garçom, filho? Estou indo para uma festa agora. Que que é isso, gente? E aí, meu irmão? Fala, meu irmão. Tudo bem? Quem está ligando, a mulher? Só tem que levar água. Meu Deus do céu. E cadê a família? Está todo mundo indo pra lá. Rapaz, é o que que está rolando? Casório. Casório? É. Fala. Rapaz, olha só. A Cris já parou aqui, pessoal. Já pôs no banheiro. Está aqui no banheiro do posto. Tomando um banho. Eu vou já já tomar um banhozinho aqui. E aqui o Cristiano derrubou. Está aqui, ó. Sem a esposa. Não sei pra onde está a esposa. Está sem a filha também. E segundo ele, tem uma festinha. E eu acho que nós vamos lá, hein? Olha só. A gente está aqui na beirada da 364. Local top. Banheiro. Não, eu estou aqui, eu estou perco chique do seu pai. Eu posso sair, eu passo lá no seu pai e pego lá. Olha só, Cris. Um traslado, fazer um traslado. Olha só. Não está aparecendo motorista de van? Eu não. Está muito chique. Estou bem gravado e tudo. Está muito chique. Você está claro? Está claro. Usando o projeto da van e vamos trabalhar só com o trânsito de pessoas por aí. Olha, o uniforme está show. Paguei R$50 no brechão hoje. Ah, garota. É isso aí, pessoal. Revemos nossos amigos lá de Porto Velho. A gente já tinha quase dois meses que não se via, né? É, vocês abandonaram a gente lá. Pois é. Olha a saudade daquele feijão. Ué, vamos fazer ele. Então daqui a pouco estamos juntos? Daqui a pouco a gente está juntos. Chega lá, é só mandar o endereço e nós estamos chegando. Tranquilo então. Até já, pessoal. Estamos lá no hotel de luxo. É. É, é isso aí. Pessoal, a gente já está dentro de Pimenta. A gente tomou um banho ali no posto. E agora a gente vai lá para estar junto com a Thaís, mais o Cristiano. E eles estão numa festinha de casamento. E a gente já vinha falando com eles. Eles tinham convidado a gente para participar. E eu acredito que o casamento já aconteceu. E a gente vai ficar. Eu acho que é uma área de lazer. Inclusive a gente vai dormir lá. Vamos parar a Kombi lá hoje. A Joaquina e a avã deles. A Rumor. Qual é o nome da Rumor? Rumor é o nome do projeto. Ela é... Tamigrete, né? Acho que é. Não tenho certeza não. E agora a gente vai aqui pela cidade. Conhecendo um pouquinho o movimento. Estamos num bairro, estamos longe do centro. Vamos ver o que acontece. Amanhã a gente vai mostrar um pouquinho da cidade. Deve ser um espaço de festa lá onde a gente está indo, né? É, acredito que sim. Vamos fazer um sobrevoo. A gente está pensando em fazer um encontro aqui também. Tem alguns amigos que querem encontrar com a gente. Não vai dar tempo de encontrar cada um individual. Em 200 metros, mire à direita da Avenida Américo Vespúrcio. E é isso aí. Chegamos. Pessoal, o GPS falou que nós chegamos. E a gente está andando aqui dentro de um tipo de umas chácaras, né, Cris? É. Deve ser lá embaixo. Vejo luzes. Joaquina hoje vai participar de uma festa de casamento. Quanto tempo que a gente não ia a uma festa de casamento, né? E outra coisa. Que não sabemos nem quem é o noivo, né? É. Eu vou ter que ficar quietinho, de boa. Vamos ser os penetras? É, vamos ir a um lugarzinho. E meu Deus do céu. Tem gente, hein? Não vai dar pra ficar aqui, não, hein, Cris. Vamos arrumar um cantinho pra nós dormir? Rapaz, essa festa tá com cara de que vai virar noite, hein? Vamos ver se a gente acha rumor? Vamos. Será que é aqui mesmo? É aqui mesmo. A festa já está rolando. Olha lá. E não dá pra botar do lado dela. Depois a gente põe mais tarde. A gente bota aqui, ó, nessa vaguinha. Uma vaguinha aqui esperando a Joaquina. Meu Deus. Eu acho que tá casando. Olha lá. Vamos ver se aqui o zoom vai vir. O pessoal tá casando agora, eu acho. Não, o Cris já casou. Já tá casado. Pessoal, a gente acabou ficando na festa. Dormimos aqui no espaço. Junto com nossos amigos aí da Rumor. E agora estamos indo com eles. Vamos dar uma volta aí por Pimenta. Vamos ver o que nos espera hoje. O Cris, que privilégio, né? Vim na festa. É, e dormir na festa, né? Dormi na festa. E ontem, né? Olha, e o som tava alto, né? Que a gente foi dormir. Eles estavam lá naquela festa mesmo. A gente acabou nem filmando nada. É, uma coisa particular, né? A gente também aproveitou o momento e... Só curtiu. Só curtiu mesmo. Mas hoje vamos filmar. Bastante novidades. Aqui parece que é uma chácara, né? É uma chácara com várias casas, vários moradores, né? E agora a gente tá indo pra casa dos pais da Thaís. É isso aí. Qualquer novidade, a gente tá junto. Pessoal, e a festa continua agora na casa do pai do noivo. Que é o pai da Thaís, sogro do Cristiano, da família Rumor. Estamos aqui já editando vídeos. Usando aqui a energia, porque o carro tá na sombra. E tá rolando aí agora uma competição de quem come mais. Eu fiquei sabendo. A família, todo mundo gosta de comer bem. E aí? Bom dia. Bom dia. Tudo beleza? Esse daqui é o homem mais brabo da família. Tudo jóia? Se apresenta aí e apresenta... Toda a minha família aqui, irmã. Essa é a irmã que a gente conheceu lá do Morumbi, lá de São Paulo, né? Gosta muito de roça, que eu tô sabendo, né? E essa moça aqui é quem? Eu sou a doutora da cidade. Doutora. Doutora aqui, né? Mas é o quê? É médica ou é... Doutora de dentista. De dente. Dente? Então vamos fazer um tratamento do dente. É. Aqui tá o noivo todo feliz. Eu achei que o noivo tava pra lua de mel. Olha o noivo aqui, gente. Olha aqui, meu amor. A noiva também. É o... João. Joãozinho. E? Banu. Banu. E esse daqui é o filho mais novo da família? Segundo. O Hélio. É o segundo, né? O segundo mais velho. E essa aqui é a filha mais? Sou eu. Sempre, às vezes, aparece no canal. Ah, às vezes. A menina dó. Ah, você aprendeu a fazer aquela feijoada gostosa com quem? Mãe. Cadê a mãe? Tá ali dentro. Tá ali dentro. Vamos lá com as crianças. Tem mais crianças ali? Tem. E aquele moço ali é quem? É o Cris, todo feliz. A mãe aqui, ó. Oi, mãe. Oi. Você é a... Solange. Ah, Solange. E cadê a criançada? Tão comendo também? Não, porque são crianças. Ui, olha só. Tudo bem, criançada? Quem vocês são? Oi? Tudo bem? E... Apresentando? Beatriz, Bia. Eu sou o Bernardo. Bernardo. Lara. Fala oi, Lara. E Liz. Oi. A Liz tá brava hoje. A Liz tá brava. O que aconteceu hoje? Oi, Liz. Fala, pessoal. Segue. Ela tá brava. É isso aí. É o seu. Vamos lá. Depois a gente vê se eles vão ficar mais tranquilos. Mas faltou gente aqui, hein? Cadê aquela menininha bonita? Cadê a menininha bonita? Ela tá rodinha na mesa. Como é que é o nome dela? Oi, Heloísa. Oi, Heloísa. Oi. Tudo bom? Tudo jóia? E esse porquinho aí? É a Peppa? É? E a Cris tá aqui toda feliz. Senta aí. Comendo uma carninha hoje, né, Cris? Já tô me sando, ó. Meu Deus. Pesado. Será que eu vou comer hoje também, Cris? Vai. Pessoal, agora a gente tá deixando aqui a residência aqui dos nossos amigos e vamos dar uma volta aí por Pimenta. Bom, vamos nos lugares. A gente tá com a ideia de ir agora num local que é de voo de paramotor. Inclusive, a gente tinha ganhado até aí um voo, mas eu acho que não vai dar porque o tempo como é que tá? Tá pra chuva. E aí a gente venta, é muito perigoso. Na verdade, eu tava torcendo pra ventar e pra... Até pra chover, né, Thaís? Mas vamos lá, vamos lá. O Cristiano, mas a Thaís, mas a Liz tá aqui na nossa frente. Ele conseguiu isso aí com os amigos deles. Eles são aqui da cidade. E bora lá. A gente tá num dos bairros aqui. A gente não foi no centro ainda. Vamos fazer um sobrevoo aí na cidade de drone, que é mais fácil. E vamos conhecer um pouco da cidade aí que a gente tem que seguir. Ainda falta aí o Cone Sul aqui do estado pra conhecer. Tá faltando aí Vilhena. Tá faltando aí Pimenteiras. Tá faltando aí Colorado. Tá faltando Chupinguaia. Cerejeira. Porumbiara. Então, tá faltando aí alguns municípios aí. Cabixi. São bem longe aí do eixo aí da BR-364. Mas que vamos conhecer e terminar essa expedição aqui. Rondônia. Rondônia tá ficando lá a história do nosso pelo mundo aí. Um estado que será conhecido por inteiro. Pessoal, e agora a gente já tá de volta aqui na BR. E acabamos de passar ali por um rio. Como é que é o nome do rio, Cris? Não tinha placa falando. Não, mas você passou nele, você sabe. Será que é o rio... É o nome de um homem. Barão do Melgaço? Isso. Mas aqui também passa o rio... É o nome da cidade? Pimenta Bueno. Não sei se aquele ali é o mesmo ou se ele já é o Pimenta Bueno. Os dois se unem e se transformam no rio Machado. E vamos lá. Vamos ver aonde que é esse voo. O churrasco do gaúcho, o açaí com o camarão, do Pará e do Amapá. Não tem como recusar. A galinha com o piquito, o goiás a ser igual. Eu vou pousar pra pegar o irmão da Thaís. Aí você vai seguir, ou você para ali na frente do colégio que o Walter já vai te guiar. Tá bom? Beleza. Já tô voltando. Pessoal, a gente deixou ali agora a BR. Entramos aqui a nossa direita. E vamos ser guiados pelo pai da Thaís, o seu Walter. Pessoal, tudo voltou ao normal. O chão já foi lá, buscou o quentinho de piscar. E lá vamos nós. Eu tô sento pra chover. E vamos que vamos. Olha só que lugar bonito. Cheio de chácara. Tchau, tchau. Pessoal, deixamos a principal. Entramos aqui em direção à cidade de novo. Só em direção. A gente tá do outro lado do rio. E aqui tá tudo assaltado. E pelo jeito teremos ponte. Ah, é só aqui, Cris. Na ponte que não tem o asfalto. Riozinho? O que que era pézinho? Na idade a gente fez uma volta grande do local onde a gente tá por conta do rio. Da ponte a gente tá mais ou menos na mesma direção da onde a gente saiu. Você sabe se esse local que a gente tá indo é público ou particular? Deve ser um clube, né? Deve ser um aeroclube. Não sei se a Joaquina entra ali, hein? Ah, sei lá. Vamos passar. A Joaquina passará, né? Não vai entrar atrás. Ok, Cris. Ali, ó. Você acha que eu queria entrar lá. É um... Uma vã. Uma torromba ali. Acho que é o pessoal do aeroporto. Fica bonito. O que é o pessoal do aeroporto? Vamos parar a Kombi aqui, hein? Fazer um cafajinho em frente do lago, hein? Eu sei que você queria dormir aqui hoje, Cris. Dá pra dormir também, hein? Pessoal, e duas horas depois, chegamos. E pelo jeito não vai dar pra voar. E olha como está balançando as bandeirinhas. Agora o local é muito bonito, hein? A biruta está doidona. Olha esse gramado. Parece dar um campo de golfe, né? E vem a família toda, hein? Olha só. Mais um irmão da Thaís chegando. Aventureiro. Dá fogo essa moto aí lá pra... Pro Peru. Acho que eu sabia não ontem. E aqui mais um lago bem bonito também. Nossa, é enorme. Galera, já veio aqui falar com a gente. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? A viagem tá boa, tá bom. A gente se envolve, né? É. É, eu ia se falando, hein? Onde a gente se viu, cara? Pelote. Ah, tá. E aí, tudo bom? Tudo bom? É, tá bom. 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 Pessoal, a gente tá aqui com o Sidney. O Sidney é secretário de turismo aqui da cidade de Pimenta Moena. E ele tá com agenda aqui, falando de alguns lugares que a gente pode conhecer. E você também que tá assistindo, que vier pra região, pode conhecer também. E hoje ele nos trouxe aqui numa... Aqui, pode-se falar que é uma pista? É, aqui é a escola Asas do Norte. Escola de Paramotor Asas do Norte. Então, é todo um empreendimento voltado, desde o início, da inicialização, ensinar o pessoal a voar, como também faz voos panoramas com quem vira até o local. Entendi. É um local privado, né? É um local privado, mas o pessoal é bem atencioso e atende. Todo mundo que vem aqui é fantástico. É o seguinte, pessoal. Vamos mostrar pra vocês. A gente já chegou filmando, mas olhem esse local. A gente foi até convidado pra fazer um voo aí, mas hoje tá ventando um pouco, né? É, hoje o clima não ajudou. É, aqui tem um lago, depois se a gente tiver a oportunidade, vamos mostrar de cima. É, tem o formato de uma asa, a gente ficou sabendo. E ali tem alguns instrutores que já estão dando uma explicação ali. Vamos lá. Vamos lá. O que que... Como é que é um voo? Como é que funciona? Ali nós temos um instrutor. E um piloto. Um piloto, né? Olha só. Galerinha, todo mundo filmando, olha só. Tem mais gente filmando hoje do que pra voar, hein? São conhecidos seus? São conhecidos. O Eric, ele é o instrutor aqui da Asas do Norte e é o terceiro melhor do Brasil no último campeonato brasileiro. E o Nilson Humberto é bem conhecido aqui na cidade, também é pioneiro aqui desde a época do ciclismo, faz parte do Cafundó, que é outro evento enorme que a gente tem aqui em Pimenta Bueno. E também é piloto. Entendi. Ali eles só estão com uma parte da asa, né? Que aí depois vem o motor, né? Exatamente. O motor ele fica nas costas, mas hoje como o tempo não ajudou pra gente levantar voo, então eles fazem isso também como treinamento pra poder cada vez mais se aperfeiçoando na hora da decolagem. Entendi. É a manobra, né? Exatamente. Legal. É isso aí, pessoal. E o local, maravilhoso. Você falou também que a mulher do proprietário é campeã brasileira aqui? Exatamente. A Priscila, que é a esposa do proprietário, do Silvio, no último campeonato brasileiro, ela sagrou-se campeã brasileira de paramotor. Ô, Sidney, fala pra gente aqui quais os atrativos que tem hoje catalogado no município de Pimenta Bueno. As vezes eu sou um pouco prepotente, né? Que eu falo que eu acho que o Pimenta Bueno tem o maior potencial turístico do estado de Rondônia. Que aqui na mesma cidade a gente tem tudo. A gente tem ecoturismo, turismo-aventura, cachoeira, pesca esportiva. Nós temos eventos ciclísticos como Cafundó, que ele lota os hotéis da cidade e mais alguns hotéis aqui da vizinhança também. Movimenta a gastronomia, a hotelaria. Então, Pimenta Bueno é uma cidade abençoada. Pimenta Bueno é abençoada. A gente tem balneários aí também, que amanhã a pessoa vai conhecer um, que também é coisa linda. Então, Pimenta Bueno é abençoada. Uma cidade falando-se do turismo, Pimenta Bueno é... o turismo de Pimenta Bueno é top. Como a gente está com pressa, então a gente não vai ter tempo de conhecer todos. Bom seria se a gente ficasse aqui uns 15 dias, né? Exatamente, eu falei pra você. Você tem que vir com mais tempo de Pimenta Bueno, você conhecer todos os nossos pontos turísticos. Mas quem estiver passando rápido, o que não pode deixar de conhecer aqui, que representa aqui a região? A Lagoa Azul, que é bem próximo da cidade, e o Complexo Cachoeiras Arte Nativa Refúgio Ecológico. Show de bola. A gente viu falar também de um local aqui, que são os Apertados, é isso mesmo? É aqui no município? O Apertado é o primeiro ponto turístico de Pimenta Bueno, que foi onde, desde quando veio abrindo, o Marco Rondon veio abrindo, as linhas de telégrafo, ele parou nesse lugar e ali ele ficou por um tempo. E é um lugar impressionante, é onde toda a água do rio Melgaço passa por quênios, e alguns deles não dão mais do que um metro e pouco de largura, porém, pra passar toda essa água chega até 45 metros de profundidade. Entendi, entendi. E isso fica lá perto do vale? Isso fica perto desse Complexo de Cachoeiras, ele é, tipo assim, sentido Vilena, de Pimenta Bueno Vilena, ele vai dar aproximadamente 70 quilômetros daqui lá. Show de bola, é isso aí, pessoal. Ó, o tempo já deu uma melhorada, hein? Vamos lá, filha, tá bom, filha? Essa quadra que ela fez ali, ó, isso aí é uma experiência da venda. Lise pra cá Não tem perigo não dele trombar com o drone Ele vê né, ele enxerga né Lise Rapaz hein Lise É aqui Vai até Você vai embora? Não Olha o drone, sai Olha o drone O drone Atenção 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 Música Acho que eu me animei agora quando eles fazem as manobras, hein? Ai, Cris, não tem coragem não A Cris já tá com... Tá com caralho, ó Tá com caralho, né? Música 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 Música